A consciência do eu espiritual. Ter autoconfiança é o que determina sua vitória em qualquer projeto ou setor da sua vida. Essa confiança vai além do corpo material. É importante se reconhecer como um ser divino, a criatura que foi feita pela imagem e semelhança de Deus. Capaz de manifestar seus sonhos, de se tornar responsável pela sua jornada e tudo aquilo que nela manifesta. Somos perfeitos e maravilhosos. Somos únicos. E acreditar nisso na realidade é estar conectado com a fonte divina. Sentir essa energia é despertar o seu eu espiritual, potencializando sua energia junto ao cosmos. Afastar-se da consciência divinal te torna um ser limitado e limitante. E esta faz-se quando diante de qualquer problema dependerá da própria sorte, já que não possui potencial próprio. Eu sou um ser único. Eu sou um ser divino. Sou uno com as forças de criação. Posso manifestar o que há de mais mais extraordinário em minha vida. Eu sou luz. Eu sou um ser espiritual atravessando uma experiência humana na terra. Luz, 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 luz.